A manutenção dos vetos é muito importante, como eu falei, cada veto que é mantido é um imposto a menos que a gente paga, e o valor dos vetos somam duas CPMFs, então é muito dinheiro que a gente tem que evitar de gastar nesse momento para não ter mais impacto nos impostos.